Música Historicamente, para a arte da cidade de Goiânia, para a formação dos artistas locais, esse teatro sempre foi fundamental. Nesse palco aqui, ele fez um festival de música, ele cantou uma música chamada Guerra Nuclear. Em 66, não tinha a Tropicália ainda, em 65 parece. E ele subiu no palco com uma roupa preta, uma cruz imensa e um colar. Colar são 50 contas, né? A cada conta era desse tamanho, ele rolado naquilo, cantando aqui nesse palco. Não existia isso, no Brasil não tinha essa transgressão, sabe, de artista. Esse teatro eu administrei durante quatro anos e ele teve a maior efervescência nessa época. Eu consegui colocar o teatro Goiânia no roteiro dos grandes espetáculos. Então nada que estreiava Rio e São Paulo não vinha pra cá. Tudo que estreiava vinha pra cá. Jô Soares, no programa dele, falou assim, ó, tem dois teatros maravilhosos no Brasil. O Teatro Goiânia e o Teatro São Pedro. Isso era uma... No outro dia, o telefone chovia, todo mundo queria vir pra cá. O Chucanizo fez isso. Pugada de artistas elogiaram o teatro. Se a casa é local, os grupos também têm que participar. E nós temos hoje dezenas de excelentes grupos de música, de teatro, de dança, profissionais mesmo. Tchau, tchau.